Galerinha, galerinha, eita, 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 boa tarde minha gente, boa tarde minha gente, vamos que vamos, é, segundo, segundo, hein, vamos que vamos, muita energia aí, meus queridos técnicos em secretariado, estou gostando de ver, olha só o nosso conteúdo hoje, olha o que a gente vai falar aqui em projeto minha gente, dá só uma olhadinha em relação a isso aí, primeiro, a ênfase hoje é voltada para a elaboração do projeto, mas para os três poderes, entender um pouquinho mais sobre essa questão da gestão da comunidade, por meio dos poderes executivo, legislativo, judiciário, certo? Olha o nosso roteirinho aí, olha só o nosso roteirinho de aula para vocês, meus queridos de Avelino Lopes, meus queridos que estão aí, aonde mais, meu diretor, que agora saiu do plano aqui, do plano, do meu diretor, meus queridos que estão em Ribeira do Piauí, em Santa Filomena, em Simões, é, em Francisco Ares também, e a turma do YouTube também, né, meu diretor, turma do YouTube? Vamos que vamos, cadê a Sandrinha? A Sandrinha tá aí? Tá, claro que a Sandrinha tá aí. Vamos focar no nosso projeto, projetinho começando, olha só, gente, então como eu tava falando pra vocês, a questão do roteiro de aula e vocês acompanhando nosso roteirinho de aula aí, sobre o conteúdo. Qual é o nosso objeto aqui? Os poderes executivo, legislativo e judiciário. Qual é a nossa ideia pra esta aula? Demonstrar pra vocês essa divisão dos poderes, mas a interdependência também das suas funções, diretas e indiretas, e também a dependência e independência, tá? Fazendo algumas questõezinhas pra aula e deixando algumas pra casa, tá bom? Vamos que vamos. Primeiro eu tenho que ir lá atrás, lá no histórico da democracia especificamente, mas, antes disso, eu tenho que fazer o quê? Recordar a nossa aulinha anterior, fazer duas correçõezinhas em relação às questões anteriores. Lembra qual foi o nosso tema? Meus queridos que estão aí em Simões, em Santa Filomena, vocês lembram do que a gente falou na aula passada? Pois eu vou lembrar vocês agora, sobre tecnologia social. E aí eu já faço a correção desta atividade, revisando o que a gente viu. Por quê? Porque a tecnologia, ela realiza um processo pedagógico por inteiro. Lembra? Processo pedagógico por inteiro. Ela se desenvolve num diálogo dos saberes popular e científico, sendo apropriada para a comunidade, que ganha a sua autonomia. Qual é, a pergunta para esta questão foi, qual é a dimensão da tecnologia social que foi escrita acima? É uma dimensão de conhecimento, ciência e tecnologia? Fala sobre isso? O processo pedagógico fala sobre isso? Fala sobre a participação da cidadania e democracia? O processo pedagógico, ele fala sobre um processo educacional ou ele fala sobre uma relevância social? Eita, eita, eita. O que será que vocês responderam, hein? O que será que vocês responderam? O pessoal aí de Simões e Santa Filomena, Ribeira do Piauí e Francisco Aires, assim também como Dom Expedito Lopes. A resposta, meus queridos, ela é óbvia. Olha aí. Dimensão é a educação. Se eu falo em processo pedagógico, a tecnologia social, ela desenvolve a dimensão educacional, tá certo? Olha a Sandrinha dizendo aí que tá aí, ó, é educacional. E na segunda questão, como é que foi a segunda questão? Vocês conseguiram acertar a primeira? E vamos ver então a segunda, né? A segunda foi levantando a questão da tecnologia social que promove o quê? A democracia e a cidadania. Ela se vale de metodologias participativas, buscando a inclusão e a acessibilidade. Agora entenda o seguinte. A pergunta foi focada em quê? Qual é a dimensão que foi escrita acima? Eu dei ênfase em três pontos aí. Se você perceber, tem como você fechar esses três pontos na sua resposta. Será que ela é um conhecimento, ciência e tecnologia? É uma dimensão pra esse lado? Será que é uma participação da cidadania e da democracia? Será que é educação de novo? Ou relevância social? Qual dessas quatro seriam? Me digam. Eu quero saber, hein? Quero saber se vocês estão aí atentos ou não. Galerinha, simplesmente é a letra A. Só que a letra A aqui foi repetida. Então, seria a letra B. E aqui seria um C. E aqui seria um D, certo? Então, é a letra B. Letra Bzinha aqui, que fala sobre a dimensão de participação, cidadania e democracia. Tudo a ver com o que ela promove. Ela promove democracia e cidadania. Então, é óbvio. Essa questão foi óbvia pra vocês. Só lembrando que a tecnologia social foi o assunto da semana passada e que nós trabalhamos e precisamos reforçar com vocês sempre. Voltando para as questões dos poderes. Não tem como eu começar a falar sobre gestão da comunicação. Aliás, gestão da comunidade por meio da política e da democracia sem ir lá atrás. Lá na antiga Grécia. Lá nos longínquos, nas longínquas histórias da Grécia. Onde nós temos a vida urbana. Ela é que consolida a polis. A polis por ser principalmente, que era fundamentada em cidades e estados. E ela estava lá antes, ó, de Cristo a ser. Ela veio se desenvolvendo pela prática das reuniões das pequenas aldeias, usando a coletividade. A polis, meus queridos. Ela traz a vida urbana e traz a discussão sobre os acontecimentos nesta vida urbana. A polis diminuiu, por exemplo, ou diminuiu, o prestígio das famílias, da aristocracia, que eram os proprietários das terras. E aí surge quem? Surge os comerciantes, que patrocinam as artes, as técnicas e o conhecimento. Olha aí o capitalismo sendo fundamentado aí, dentro da política. Eita, professor, então agora eu estou começando a entender muita coisa? Pois é. Se você vai começar um projeto de aprendizagem interdisciplinar, estruturar este projeto de aprendizagem interdisciplinar, e você não percebe que é um assunto que é extremamente importante para a sua região, por exemplo. Imagine você pesquisar aí sobre os três poderes, o impacto dos três poderes no teu projeto de aprendizagem interdisciplinar 2. Aí em Avelino Lopes, do Piauí, em Dois Pedito, em Francisco Aires, em Ribeira do Piauí, em Santa Filomena, em Simões. Imagina, gente, imagina, porque vai estar simplesmente sendo um marco para você e para com quem você está convivendo. Você levantar esse histórico aí dentro do teu município, através de um projeto, de um curso técnico ensecretariado. Mas a força dessa palavra, ela centraliza o quê? O Ágora, o Ágora aí que representa a praça pública, o espaço onde havia o quê? Os debates acerca dos problemas, principalmente aqueles que tinham interesse comum. Então, essa praça pública, ela está bem aqui, ó, circuladazinha de amarelo. Aí é onde ocorriam as discussões acerca dos problemas de saúde da comunidade, acerca dos problemas de segurança daquela pólis, acerca dos problemas voltados para o capitalismo, para estruturar as ruas, por exemplo, acerca das questões educacionais, o que é que as crianças estavam, como é que elas estavam sendo educadas. Então, tudo isso era discutido na pólis. Olha aí, a gente vai retornando ao tempo da Grécia, para entender um pouquinho da história da democracia, a construção da democracia. É claro que nessas discussões, se você percebeu, bem aqui, tem Acrópolis. A discussão, ela estava no centro, gente, no centro da pólis, no centro da cidade. Por isso que, por exemplo, você vê as cidades, né, com as suas praças, as praças onde as pessoas se encontram, reúnem, mas elas não discutem mais para decidir, elas apenas comentam o que está sendo decidido, por exemplo, no poder legislativo, no poder judiciário, no poder executivo, mas é da praça que se faz o estabelecimento de movimentos. Mas lembre-se que a pólis, a pólis, ela diminuiu a influência da aristocracia. Os comerciantes começaram a ter mais poder. E este exercício dessa classe, ela foi decisiva, tá, na construção histórica da democracia. Por quê? Porque na vida urbana, a pólis, ela surgia com a lei de expressão da vontade de quem? Da coletividade. Na Ágora de Atenas, por exemplo, praça pública, os problemas eram debatidos de forma fervorosa. Alguns, no início, começavam até a chegar a vias de fato, ou seja, discussões, onde haviam brigas, mas começou a estabelecer as assembleias e se vencia as discussões pelo meio da votação, que nós vamos já ver acerca disso. Então, você verificava que, ó, você está vendo bem aqui, vou circular pra você, um guarda, tá? Este guarda era o responsável por manter a ordem e a segurança. E aí, as discussões, as votações, eram ali pelo número de pessoas que levantavam o braço. Então, eu tinha a maioria. A maioria se sobrepõe em cima da minoria. Consequentemente, quem está dirigindo o discurso para as famosas tratativas das assembleias, chegou com um novo conceito, o conceito de política. A arte de governar o destino da cidade, do Estado e do país. A política, gente, ela é necessária nas relações de poder. Não é a politicagem, tá? Que é bem diferente. A politicagem é aquela espertezazinha de querer levar vantagem em tudo. Não, a política, ela é necessária para que a gente possa avançar em um mundo melhor, em uma comunidade melhor, em uma sociedade melhor. Todavia, no entanto, contudo, você começa a perceber o seguinte, que nessa construção da democracia, com o passar do tempo, você começa a analisar o nome, especificamente, democracia, democracia e grega, você vê que o políticos, ele vai estar indicando o cidadão. O conceito de cidadania, aí, ele vem numa perspectiva de que o homem que nasceu no solo daquela cidade, ele é o cidadão, ele representa aquela cidade. E tem dois direitos inquestionáveis. Quais são? A isonomia e a exegoria. A isonomia, especificamente, voltado para a igualdade perante a lei. A exegoria fazendo o quê? O direito sendo exposto, discutido, em público, as opiniões sobre as ações que podem estar sendo expressadas por qualquer um. Então, você vê que esse exercício da cidadania, do falar, ele já consolida a tua opinião, a tua vontade de estar discutindo. Olha só aí, meu querido e minha querida, veja só, a votação, especificamente, em uma assembleia, é o seu direito. É por isso que hoje nós estamos perante a grande ênfase sobre a democracia. Isso fundamenta o quê? Para o momento que nós estamos vivendo hoje. Que você precisa ter ali uma perspectiva de o que é que você quer opinar. Você já tem uma formação acerca de uma opinião acerca da política? Por quê? Porque nessas discussões, é claro que a arte da retórica, ela era muito enfatizada, assim como hoje. Os grandes oradores conseguem estabelecer uma conexão com aquele cidadão e, consequentemente, conseguem convencer para que haja um voto acerca de algumas causas. Algumas causas são levantadas e isto faz com que a democracia seja exercida. Falando nisso, eu entro na perspectiva de analisar as questões públicas, principalmente os negócios, dentro dessas pólises. O que é que se estrutura dentro dessas pólises? Primeiro, os costumes, se analisam as leis, o erário público, o que é que se gasta em relação aos impostos, a organização da defesa da cidade, se ela está em guerra, principalmente, a administração dos serviços públicos. Se o dinheiro público está sendo empregado no benefício de estradas, portos, construções, na época, de obras também de irrigação, para manter a cidade como uma potência econômica. As atividades econômicas eram ressaltadas aí acerca de mapear qual a fortaleza específica daquela moeda, se os impostos de tributo estavam muito altos ou não, se as tratativas comerciais estavam repercutindo de forma positiva. Então, você começa a ver que a política faz parte da nossa vida. Ela faz parte e ela está conduzindo a democracia. Quem é que é o principal ator? O cidadão. Consequentemente, focado na democracia, eu vou lá para a democracia grega, onde todos os homens possuem o direito de quê? De participar do governo. Governo da polis. Onde o governo do povo, ele vem dessecando, eu vou dissecar para vocês, o demos. O demos quer dizer do povo, da comunidade. Cratia, quer dizer governo, poder, autoridade. Então, o poder que emana do povo é através do voto, por exemplo? É. A maioria ganha a democracia, então foi através do voto. Opa, por que essa fundamentação para chegar nos três poderes? Judiciário, Executivo, Legislativo. Por quê? Porque nós precisamos entender que esses três poderes, eles emanam do povo. Através do voto. Através do que nós estamos passando agora, pelas eleições, por exemplo. Então, você começa a entender que quando você vai gerir uma comunidade, você tem que gerir estes aspectos. Os princípios da democracia inorteiam as comunidades. Fora que, nos anos 90, para a nossa comunidade especificamente, tivemos a emblemática passagem, por exemplo, da faixa de Itamar para Fernando Henrique Cardoso. essa situação, ela consolida, meus queridos, a passagem de faixa. Consolida, primeiro, que pode até existir conflito, mas a abertura também tem que vir, assim como outros fatores que nós vamos já citar. O conflito, ele vem da perspectiva de que eu vou respeitar os pensamentos que são divergentes. uma vez que um pensamento consegue vencer uma sociedade democrática, a discussão e o confronto ele fica sendo menor e a maioria que elege aquele governo, é claro, vai estar governando para a minoria, para a oposição. A oposição, especificamente, que foi o outro lado que perdeu das discussões partidárias num processo democrático, constroem os poderes e se alinham com o poder judiciário, legislativo e executivo. A democracia, meus queridos, é a única forma, e aí eu coloco para vocês, a única forma política que considera o conflito legítimo e legal, mas um conflito de ideias, de pensamentos, de situações que possam melhorar a sociedade. Na democracia, a informação, ela circula livremente e a cultura não é o privilégio de algum só. Essa abertura engloba a produção da cultura e é acesso a esta cultura. Então, entendam, vocês estão participando de um processo e esse processo pode ser relatado no seu projetinho de aprendizagem e de disciplinar, você pode escolher isso como um tema, certo? Você pode analisar aí como é que está a situação do Legislativo, do Executivo aí em Simões, em Santa Filomena, em Ribeiro do Piauí, em Francisco Aires, em Dom Expedito Lopes, em Avelino, Lopes do Piauí. Ou seja, é nesta situação que você começa a entender o seguinte, veja bem, esta cadeirinha que está aí, ela tem que seguir algumas prerrogativas como rotatividade e representatividade. Esta cadeira aí, meus queridos, é a cadeira presidencial, tá? Isso, a sala do presidente, do Executivo. O poder na democracia deve ser acessível a todos. Então, por isso que a rotatividade tem que se fazer presente. O vazio precisa ser preenchido por um representante. Quem manda de quem? Da força do voto do povo. Exercito transitoriamente, não interessa, mas o lugar vazio precisa ser preenchido. A representatividade, ela é reconhecida pela democracia como regime político onde o cidadão, ele pode ser elegível através de seus representantes do cidadão e propondo uma governança através do sufragio universal. E o que seria isso, professor? Sufragio universal. consiste em que no direito, meus queridos, olha só, o seu pleno direito se você não tem o título de eleitor, a próxima vez, na próxima eleição, você tire. Se você não tirou agora, se você não vai votar e poderia estar votando, procure exercer a sua cidadania na próxima eleição, independentemente. independentemente, porque hoje o sufragio, ele tem essa questão da independência em relação à analfabetização, a analfabetização principalmente, não é? A classes, a renda, a etnia, mas antes do passado não era assim. Em 1891, o sufragio, no Brasil, negava o direito para o voto, olha só, para o sem teto, para as mulheres, para os padres, para os pobres, para os membros de ordens religiosas, para os militares de baixo escalão. Em 1932, foi que as mulheres foram incluídas, olha só como é recente isso, gente. Olha só como é recente e nós passamos por a pandemia e mesmo assim nós tivemos eleições. Então, mesmo com a pandemia, nós tivemos esta ênfase, a ênfase da democracia, um assunto super pertinente para você de projeto e aprendizagem. turma que está aí do outro ladinho, presta atenção porque isso é um assunto que pode ser levantado no teu projeto de aprendizagem interdisciplinar 2. Lá em 1988, olha como está recente ainda, a nova Constituição atingiu esse sufragio universal de fazer com que os analfabetos finalmente adquirissem o direito ao voto. porém os analfabetos continuaram inelegíveis. Essa nova Constituição republicana colocou, estabeleceu isso, é claro, existem os critérios para isso, não é? Só que nós temos um porém, a força desse sufragio universal está em um dos poderes, na justiça, justiça eleitoral. O que nós estamos vendo agora, a permanente ênfase na democracia reforça isso, meus queridos, reforça a tua capacidade de assumir, primeiro, um conceito que é extremamente forte agora, assumir a sua cidadania como um conjunto de direitos e deveres que você tem dentro do Estado democrático de direito, você tem direito a expressar a sua opinião, você tem direito e aí você pode levantar isso dentro do teu projeto de aprendizagem, estabelecer essa conexão da origem da palavra cidadania que vem lá de cívitas, de cidade e lá na Grécia Antiga nós tínhamos os significados também assim como na Roma, em Roma Antiga nós tínhamos, já na Grécia eu considerava o cidadão aquele que era nascido, nascido em terras gregas e morasse nas polis, nas cidades e estados, apenas os homens que possuíam as terras especificamente, na Roma Antiga a palavra cidadania era usada para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha, podia exercer, ou seja, tinha uma outra perspectiva, uma outra perspectiva, isso começa a mostrar que o processo democrático ele precisa ser trabalhado constantemente, por isso que nós estamos colocando também para vocês como pauta de aprendizagem interdisciplinar, por quê? Porque tiveram grandes, grandes nomes como Piscistrato, Piscistrato, o Piscistrato, esta criaturinha foi uma imagem de tirania na antiga Atenas, este tirano ele teve algumas artimanhas e eu queria que você prestasse bastante atenção, presta atenção, porque você pode levantar o seu projeto de aprendizagem em cima disso, a democracia ela pode ser manipulada? A pergunta é essa, a democracia ela pode ser manipulada? Olha só, ele governou entre 546 antes de Cristo 527 antes de Cristo e manipulou a democracia grega só para vocês terem ideia olha aí, manipulou a democracia grega três vezes meus queridos esta criaturinha aí manipulou três vezes como ele fez isso professor como ele fez isso já que era um processo democrático como ele fez isso agora nós vamos saber como é que ele fez isso olha só este tirano como ele foi esperto muito esperto na tratativa do poder especificamente o poder aí que poderia estar relacionado ao poder central ao poder do executivo não é se fôssemos colocar para dias de hoje ele deu um golpe o primeiro golpe foi chamado falso atentado ele simulou um atentado entretanto em Atenas ele chegou entrou em Atenas com feridas que ele mesmo fez e afirmou que tinha sido atacado por seus inimigos já forjou uma situação aí né graças a essa encenação ele conseguiu que os moradores de Atenas trouxessem um sentimento de que? de piedade e aí eles concederam por meio de votação a guarda pessoal ou seja toda a guarda de Atenas ficou a ser subordinada a ele detentou deste poder ele poderia se apoderar mais em mais da cidade com esta guarda pessoal ele conquistou em 1560 a Acrópole instalando a sua tirania lembre-se que no ano seguinte ele foi banido certo? porque descobriram toda essa situação lembre-se disso tá porque não passou batido não mas parou por aí? não ele retornou minha gente ele retornou neste processo democrático até isto é democrático tá e você pode levantar do teu projeto de aprendizagem isso até isso porque ele retornou e fez o que? manipulou em um segundo golpe a manipulação por meio da religião olha o processo histórico acontecendo aí olha só aí ele se apresentou na porta de Atenas acompanhado de um carro né? onde se encontrava com a mulher vestida ó com a deusa Atena que era exatamente a mais venerada a mais idolatrada de Atenas é claro que isso criou um impacto e aí o que aconteceu? foi anunciado na população eles perceberam que de certa forma tinha alguma coisa que estava diferente aí não é? e aí achavam que isto era dos deuses o povo acreditou e ele conquistou novamente o governo este tirano ficou um ano governando mas descobriram que tinha sido forjado também e ele foi expulso olha aí que maravilha tá vendo aí? olha aí que beleza né? a manipulação da religião acontecendo tá certo? e isso provindo de um tirano tá? pra ludibriar aqueles que fazem parte do processo democrático né? todavia acabou por aí? não 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 olha o processo histórico como a gente precisa estudar pra não deixar que isso aconteça novamente ele partiu foi para o norte depois que ele foi banido o norte da Grécia ele foi explorar o que tinha de mais valor na época que era prata com essa riqueza o que ele fez? ele conseguiu formar o que? somente um exército de mercenários só isso um exército de mercenários em 546 antes de Cristo ele derrotou com esses mercenários gente o exército de Atenas e conquistou de novo o poder pela terceira vez pela terceira vez conseguiu conquistar o poder com um golpe militar não é isso? ele governou Atenas por 19 anos até a sua morte por causa natural então vejam meus queridos olha só o que que este tirano fez lembra? quais foram as primeiras? ele trabalhou o que antes? no primeiro golpe ele trabalhou o atentado não é isso? no segundo a religião e no terceiro o golpe militar veja bem três formas de ludibriar manipular a democracia porque que isso é levantado neste nosso conteúdo para você entender as relações de poder o quanto isso pode ser importante para você que está se preparando no curso técnico e sabe que no processo democrático não é só dentro da empresa é fora da empresa também na sociedade que a gente vive todavia o que eu quero ressaltar com você pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela olha só por que que a gente levanta este conteúdo acerca dos poderes executivo legislativo e judiciário primeiro tem que ter o entendimento de que você pode levantar isto dentro do teu projeto passamos por um momento onde a ênfase da democracia está tendo está super atual e nós estamos tentando conectar com o que você você também tem aí de experiência na sua cidade é importante que o teu projeto ele além dessa questão do conteúdo estar super atualizado e você levante uma pauta que essa pauta possa ser edificante colaborativa para o teu município você se preocupe com a questão técnica que é essa que nós vamos finalizar a aula agora tá com essa parte que nós vamos finalizar essa questão técnica ela é importante você tem um conteúdo mas você não pode esquecer a questão técnica lembrando e reforçando sempre que em toda aula a gente vai lembrar para você como é que você tem que estruturar o seu projetinho tá certo então vamos para a parte técnica agora olha só quando eu vou para a construção do meu projeto lá eu tenho que ter o meu sumário só que o sumário atendendo a chamada ABNT não é associação ABNT brasileira de normas técnicas onde ela diz que eu tenho que ter 3 centímetros e 2 centímetros aqui embaixo dentro do sumário mas ela traz ali o que é um item obrigatório como no sumário eu tenho os elementos pré-textuais que tem que vir imediatamente antes do primeiro capítulo do trabalho os elementos pré-textuais meus queridos eles estão ali com capa folha de rosto folha de aprovação dedicatória resumo listas de tabelas figuras abreviaturas essas listinhas que você tem que relacionar aí não devem ser registrados no sumário não tá isso vem depois não é aliás nessa perspectiva na estrutura os espaços vazios eles entram com a última palavra então eu tenho título subtítulo exceção e as indicações do número da página que devem ser o que preenchidos com ponto então se você for ver a estrutura eu tenho título subtítulo e tenho a seção do subtítulo os títulos aí com a ênfase em caixa alta tá vendo aí caixa alta pois é essa é a parte técnica do teu projeto tá continuando a formatação do teu texto nós já sabemos que nós temos que ter aqui no sumário os espaços de dois centímetros abaixo e três acima mas eu tenho que ter uma perspectiva técnica de alinhamento centralizado com o título da página à esquerda da lista a minha fonte ela tem que pode e pode ser Times New Homer né e Arial também além do entrelamento que é o entrelinhas tá o entrelinhamento aí gente ele vem com a medida de 1.5 e os caracteres meus queridos que são as letras maiúsculas nos títulos e as letras maiúsculas na inicial especificamente nos subtítulos e seções fora os destaques e negritos nos títulos e nos subtítulos e não esquecer que a fonte tem que ser 12 ela não pode ser nem 9 nem 14 nem 16 12 como padrão tá gente 12 como padrão mas aí eu quero fazer uma perguntinha pra você pra você responder tá qual é a função meus queridos qual é a função dos três poderes pelo que nós discutimos nesta aulinha reflita aí do poder legislativo do poder executivo e do judiciário qual é a funçãozinha bem lembrando que a gente já discutiu sobre o equilíbrio entre esses poderes cada um tem a sua função o legislativo tem a função de discutir o que leis negociar com a sociedade essas leis o executivo no formato de propor melhorias para serem votadas quando eu entro nessa perspectiva de o legislativo ser responsável por fiscalizar o executivo é a principal função do legislativo assim como o judiciário de ser o ponto de equilíbrio um poder que faz o julgamento e coloca e estabelece ali o equilíbrio entre os poderes é por isso que nós temos um judiciário respeitado porque ele tenta estabelecer o equilíbrio entre todos os três poderes resultado essa seria a função básica tá nós temos mais detalhes sobre a função mas essas seriam as funções básicas tá certo tendo em vista que eu já sei sobre isso como é que são divididos os três poderes como é que são divididos as suas funções como é que eu posso fazer esta divisão especificamente aí eu peço para você refletir tem poder que mandem outro poder eu acho que não né eu acho que não todos são interdependentes e precisam viver em harmonia porém o poder legislativo executivo judiciário eles auxiliam o estado nas suas atividades na forma mais justa e ordeira a questão da autonomia principalmente ela tudo dessa forma nos casos mais diferentes possíveis meus queridos então vejam que tem que haver uma harmonia tem que haver uma situação de equilíbrio a palavra é esta equilíbrio entre os poderes e quem que mantém isso? a democracia tá a democracia e a última que eu coloco para vocês uma perguntinha básica qual é a estrutura já que ela que tem que ser né o poder judiciário tem que estabelecer o equilíbrio para essa estrutura qual é a estrutura do poder judiciário? o que que ela pode estabelecer como estrutura? a resposta é primeiro nós temos uma estrutura máxima que é a justiça federal comum e especializada ela é composta pelas outras justiças inclusive a eleitoral mas nós temos a justiça do trabalho a justiça militar também a justiça estadual ela cabe ela tem um cabe a ela o julgamento das ações não compreendidas na competência da justiça federal pode chegar até ela? sim mas no estado existe também a justiça e essa justiça é feita para resolver situações locais é nessa perspectiva meus queridos que eu gostaria que vocês prestemem atenção porque nós sempre reforçamos ó nas nossas referências as normas técnicas alguns livros que vocês podem acessar como filosofando trabalhando a questão da filosofia alguns livros que vocês podem se aprofundar mais sobre os três poderes e acessar também esse endereçozinho tá outros livros que podem ser aprofundados e acessando também a internet você estudar um pouquinho mais sobre os poderes para se aprofundar mais sobre este conteúdo que pode ser um tema do teu projetinho tá certo show de bola então já sabe né olha aqui para mim já sabe que se quiser falar sobre os três poderes tem conteúdo e tem um caminho aí que pode ser trilhado só depende de você tá bom show de bola então nós vamos encerrar nossa aulinha e retornamos com mais uma outra disciplina tá bom fui ooooh aen ae ooooh ae ae Tchau, tchau.